Música Fala a todos, e hoje é o primeiro vídeo de unboxing no meu canal E o primeiro vídeo de unboxing de todos é de uma Airsoft Deixou só de um jeito de não pegar o nome da Mática Por causa disso não é patrocinado Me passa a tesoura Eu acho que você abre assim Não E aqui está a seromba toda Pelo suporte, é plástico bolinho Cheirando aqui Um corte Um desgirro muito protegido E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso não mostra Então Eu quero tomar um strike do caramba Aqui é o quê? Uma máscara Uma Máscara para um negócio que não pode falar Porque senão eu também vou tomar um copyright Mas você sabe Tá rolando agora Aqui é o pacote de tiros Eu achei que era um pouquinho menor Mas parece que é bem grande E aqui está A nossa pistola de arco Já vem com alguns Um caninho para limpar O cano Vamos sujar Deixa eu me lembrar como é que faz isso Ela já está usando Para a TV Para o próprio gosto É sério Então Mostra os detalhes Eu não sei se é a gás Também E agora eu vou ver como é que Retiro aqui o tempo Retirei Leite Olha lá Tiro Tiro Aqui ó Aqui ó Um desse Esse aqui ó Não Esse aí eu já tinha tirado Ah tá Desculpe É aqui É aqui Aham É Um, dois, três, quatro, cinco Vai Cinco Um, dois, três, quatro, cinco Vai Um, dois, três, quatro, cinco Vai Um, dois, três, quatro, cinco 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 Então deixe o seu like e se inscreva no canal E se quiserem mais vídeos ativem o sininho